Olá, meu nome é Aurélia, eu serei sua professora nessa disciplina. Junto da equipe de trabalho do SEAD, que nos permite explorar esse curso na modalidade de educação à distância, espero colaborar com suas experiências de orientação de trabalhos acadêmicos. Para o começo de nossa conversa, vou convidá-la a refletir comigo sobre a condição em que se insere nosso trabalho. As pessoas estudam, pesquisam, realizam os famosos TCCs com o objetivo de conhecer mais e melhor, certo? Sabemos que, infelizmente, a resposta a isso é não, nem sempre. O que muitas pessoas querem com seus estudos nem sempre é saber mais e muitas vezes é ser mais. Em outras palavras, ter uma posição social melhorada pela diplomação que o seu curso confere é um motivador bastante frequente a impulsionar os alunos a darem continuidade aos estudos, o que é legítimo direito de todo cidadão. E assim, aventuram-se nas graduações e pós-graduações alunos e alunas que, grosso modo, não gostam muito de estudar o que estudam, que se sentem socialmente coagidos a tomar rumos profissionais relacionados àqueles cursos em que estão, não por sentirem forte atração pelos seus universos de saber, mas porque outras inclinações que, porventura, tenham, não são valorizadas no mercado de trabalho, não foram incentivadas por suas famílias ou não encontraram na rede de ensino apoio para se desenvolverem em uma formação. Isso é bastante complexo e esperamos mesmo que o avanço de especializações técnicas e artísticas na educação brasileira, além da valorização de todos os profissionais pelo mercado de trabalho, abram caminhos para que as pessoas possam escolher seus rumos com mais atenção aos seus gostos, desejos, inclinações ou vocações. Fato é que este é o quadro que visamos no momento e, em consequência disso, muitas vezes os alunos chegam ao fim de seus cursos superiores sem ter mergulhado na atividade de estudo com interesse, com interesse verdadeiro pelo saber, com curiosidade, com espírito investigativo, tão essenciais ao perfil do pesquisador. Isso dificulta imensamente o trabalho de orientação. E por mais que se possa e se deva investigar as origens sociais, culturais e econômicas que motivam esse quadro, até que grandes mudanças atinjam nosso sistema educacional, todos os semestres enfrentamos a situação de orientar pesquisas de discentes que não se colocam realmente na posição de pesquisadores. Nosso objetivo hoje, nessa videoaula, é trazer à tona esse fato social que implica diretamente na qualidade das orientações e no resultado dos trabalhos. Eis, portanto, o grande desafio, primeiro e muito importante, por atingir todas as etapas de construção do TCC. Como levar o aluno a envolver-se com seu tema de pesquisa com interesse, com empolgação, com paixão? A razão permeia a ciência, mas o esforço demandado pelo pesquisador carece de uma força emocional que sustente o esforço que ele fará no período de pesquisa. É preciso querer saber, ter desejo, vontade de conhecer mais sobre o tema da pesquisa que se abraça. Por isso, um dos momentos cruciais do processo de pesquisar é a escolha do que pesquisar. As razões que levam as pessoas a se engajarem em um trabalho de pesquisa acadêmico são muitas vezes de tal modo apartado dos interesses em conhecimento que, numa disciplina como a nossa, de orientação de trabalhos acadêmicos ou de metodologia da pesquisa, o que mais interessa a grande parte dos alunos é como deve ser apresentado um trabalho acadêmico. E, convenhamos, a formatação é a última questão que deveria despertar o interesse de todos. Por isso, como recomendação básica para que essa questão desapareça do quadro das preocupações de todos, sugerimos que, no primeiro contato com seu aluno, apresente a ele um resumo geral das normas de apresentação prescritas pela BNT. E, numa conversa, coloque no devido lugar o peso, a importância dessa questão, diminuindo significativamente o valor que os alunos lhe dispensam. Antes de pensar em como formatar o trabalho, é preciso pensar, por exemplo, o que é o saber científico e distingui-lo entre outras formas de conhecimento. A seguir, é preciso decidir com clareza o que se irá estudar, qual será o objeto de sua pesquisa, e também o seu objetivo, a justificativa, que métodos serão adequados à abordagem do objeto. Ou seja, é preciso desenvolver o projeto de pesquisa. Após o período de revisão bibliográfica e investigações de várias ordens previstas no seu projeto, chegamos à redação da pesquisa, à revisão e, por fim, por último, à adequação às normas de apresentação do trabalho acadêmico. Uma componente curricular que deve ser bem abordada antes da decisão sobre o que estudar é a que explora e define os diversos tipos de conhecimento e saberes. É valioso para auxiliar na decisão do aluno sobre o que estudar, ele precisa antes entender que tipo de conhecimento ele deve buscar, ou seja, o científico. Definimos, assim, os seguintes tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, o senso comum. Esse tipo de saber tem como fundamento as experiências de vida. São características desse saber a falta de sistematização, a espontaneidade, a falta de reflexão e de método. Temos também o conhecimento mítico. Trata-se de um conhecimento baseado na fé, de que existem modelos sobrenaturais dos quais brota o sentido de tudo. São características desse saber a presença de representações que não são logicamente raciocinadas nem resultantes de experimentações. Há também o conhecimento filosófico. Ele é racional, baseia-se na especulação em torno do real, tendo como objeto a busca de resposta aos problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Suas características mais marcantes são o fato de não ser experimental e de ser fortemente sistematizado, elevando com isso suas especulações verbais a um mais alto rigor lógico na procura de respostas para as inúmeras perguntas que podemos formular. O saber das artes compõe um saber sensível e racional, que valoriza as experiências estéticas do humano e guarda o potencial de refletir e transformar a cultura. O conhecimento técnico é um tipo de saber que tem foco no fazer, no domínio do mundo e da natureza. É especializado e recorre à aplicação de todos os outros saberes que podem ser úteis. E, por fim, o que nos interessa, o conhecimento científico. O saber científico é racional, é produzido mediante investigação da realidade, seja por meio de experimentos, seja por meio de busca do entendimento lógico de fatos e fenômenos, fenômenos, relações, coisas, seres e acontecimentos. É um saber sistemático, metódico, metodológico, prevê observação, investigação, experimentação, validação, comprovação, reflutação, novas observações e revalidações constantes. O conhecimento científico possibilita ao ser humano elaborar instrumentos dos quais são utilizados para intervir na realidade e transformá-la para melhor ou para pior. Ao produzir diversos tipos de informações, conhecimentos e saberes, o ser humano pensa, problematiza, raciocina, julga, avalia, decide e age no mundo. Assim, retomamos a nossa pergunta inicial. Como levar o orientando a realmente se envolver com um tema que lhe aguce a curiosidade e leve-o a descobrir o que interessa de fato estudar, o que ele quer saber e saber cientificamente? Quando o interesse pelo conhecimento é genuíno, todo o processo de pesquisa, por mais longo, minucioso e cheio de percalços, torna-se possível e não raras vezes muito agradável. Já se disse que conhecer é elaborar um modelo de realidade e projetar ordem onde antes havia caos. Logo, uma questão que se pode convidar o aluno a colocar a si mesmo diante da decisão sobre o que pesquisar é o que o perturba, o que o inquieta, sobre que questão você está disposto a reservar várias horas do seu dia para o fim de um longo processo conhecer mais. Temos aqui um ponto mais complexo do trabalho de orientação. Hora em que conversas entre orientando e orientador devem tomar o rumo do conhecimento do primeiro pelo segundo. Pense no seu aluno, nesse momento, como alguém a quem você precisa conhecer. Alguns instrumentos, como entrevistas, podem auxiliar você nisso. Quanto mais você conhecer dos interesses, dos problemas, da história de vida do seu orientando, maiores serão suas chances de ajudá-la a encontrar o melhor objeto de pesquisa para ele. A escuta docente aqui não é uma escuta psicanalítica e nada é parecida com isso. A intenção dessa nossa escuta é a de encontrar informações que levem a identificar relações, elos, entre os componentes curriculares típicos do curso do orientando e as suas motivações pessoais mais intensas. E um possível objeto de pesquisa surgirá disso. Comumente, os alunos chegam aos orientadores com o objeto de pesquisa definido. Isso pode ser uma solução, se revelar que o aluno tem um grande interesse de pesquisa que ele não abandonará de forma alguma. Ou pode ser um problema, se a escolha é imatura, inadequada em seu foco, um foco muito aberto, por exemplo, torna a pesquisa mais difícil e potencialmente confusa, inadequada em suas motivações. E nesses casos, levar o aluno a perceber isso e voltar à etapa de definição do seu objeto pode ser bem complicado. Ou seja, você terá muitas vezes o trabalho de refletir junto do seu aluno a intensidade do interesse que ele tem sobre o objeto de pesquisa. Antes de partir a elaboração custosa do projeto e, feito isso, descoberto este ponto de partida, é necessário reconhecer os caminhos, os métodos que o orientando deverá trilhar. Desenvolver, assim, o projeto de pesquisa que orientará as investigações e que, por fim, dará subsídio à redação final do trabalho. Mas tudo isso será bastante mais fácil, prazeroso e produtivo se aquele passo primeiro for bem dado. Portanto, por hoje, nessa nossa conversa, que também inicia o nosso curso, fica uma dica que pensamos será a mais valiosa que podemos deixar. Atente para a escolha do objeto de pesquisa. Feita adequadamente, será um trunfo para o processo e, do contrário, um espinho no pé que incomodará durante toda a caminhada. Um abraço grande a todos, e o nosso desejo que encontrem com seus alunos bons caminhos e suaves caminhos. Até mais!